Pegue a adrenalina de um filme de ação e multiplique por... Dois! Não, não, não. Dois é pouco. Eu quero mais. Dez por cento. Só. Ah, isso você gasta em qualquer boteco por aí. Qual? Eu quero é acidente de carro. Perseguição. Explosões no ar. Isso é bem miserável. Na verdade, pega isso tudo e multiplica por... Três. Eu sou o T-X. T-X reativado. Nesta quarta, dez da noite, no Telecine Action.